Há poucos dias a prefeitura de Valparaíso aprovou uma lei que proíbe fogos de artifício barulhentos na cidade. O objetivo é proteger a população de acidentes e também os animais que sofrem com as explosões. Quem descumprir a medida será punido. É só começar a época de festas que o céu ganha variadas cores e formatos. Os efeitos dos fogos de artifício encantam quem admira a paisagem. Mas essa beleza toda aí gera incômodo para muita gente. Inclusive para os bichinhos. Os cães tentam fugir, entram em desespero. É prejudicial, não somente para os cães. Para os cães, para os gatos, pássaros. Eles têm audição muito mais desenvolvida que a nossa. É muito mais sensível. Ainda no Brasil, nós não temos, para grandes queimas ou eventos, fogos sem estampido. O sem estampido é miudeza, é coisas pequenas, né? Para a garotada brincar ou algumas coisas aí. Mas a maioria deles, inclusive os coloridos, os rojões coloridos, eles para abrir a bomba colorida, eles soltam o estampido. Com o objetivo de proteger a população e os animais, uma lei que proíbe os fogos de artifício de poluição sonora foi aprovada em Valparaíso, no Noroeste Paulista. Segundo a lei, fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura dos produtos. O município, dentro da Carta Magna, ela diz também que é de competência do município cuidar, zelar do meio ambiente, zelar, quando a gente fala do meio ambiente, fala, engloba a questão dos animais. E também da saúde pública, sem contar o transtorno também ao pessoal que trabalha, troca turno, as crianças. Ainda de acordo com a lei, a proibição vale para ambientes abertos e recintos fechados, locais públicos e privados. Ou seja, a partir de agora, ninguém pode soltar fogos barulhentos em Valparaíso. E quem descumprir a medida, será punido. Pessoas que soltarem os fogos podem pagar multa de R$ 5.140. Já para o estabelecimento comercial que vender os produtos e as empresas responsáveis por shows que utilizarem os fogos, a multa passa dos R$ 6.400. E o servidor municipal que autorizar um evento com os itens pode responder inquérito administrativo e até perder o cargo. A lei propõe que a prefeitura tenha essa competência de fiscalização, fiscal de postura e os demais fiscais. E a gente vai tentar, de outras maneiras, outros mecanismos, trazer a forma de fiscalização. Bem como os próprios cidadãos possam estar denunciando essa questão. Para a população, a notícia veio como alívio. Até porque, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 700 pessoas sofreram lesões graves nos últimos anos, em consequência dos fogos de artifício. Os caras só estão bombas, rapaz, eu durmo de dia e trabalho à noite, eu não consigo. Aquela menorzinha ali, ela corre para a deba da cama e para tirar ela é difícil. Muito medo. Incomoda muito as pessoas, incomoda os animais que tem ao redor da casa. Eu mesmo não tenho, eu tinha, mas isso incomoda bastante. Eu acho muito bom essa lei. Obrigada.